Hoje vou contar pra vocês uma das maiores realizações que aconteceram comigo como músico. Oi, sou o John Elvis, guitarrista e vocalista da banda Land of Souls. Me formei em música antes de entrar no Land of Souls em 2020. Fui luthier durante 3 anos na Didio Luthieria, mas algo que sempre me acompanhou nessa trajetória foi o metal extremo. Mais especificamente o death metal e o technical death metal. E duas bandas que eu ouvi muito nessa trajetória foram Beyond Creation e Cynic. Então a história é a seguinte. Estava pra acontecer um show do Cynic mais o Beyond Creation no dia 15 de abril na capital do Paraná, em Curitiba. E eu queria ir, já que é bem perto da cidade onde eu moro, e eu estava prestes a comprar o ingresso pra ir no show. Isso com muitos dias de adiantamento. Então o guitarrista da nossa banda, o Leandro Gasparello, surgiu com uma novidade pra nós. Ele informou no dia 4 de março que havia uma oportunidade de show pra nós. E era simplesmente fazer a abertura do show dos caras, do Beyond Creation e do Cynic. E consequentemente tendo a oportunidade de conhecê-los, vendo toda a passagem de som, tendo aquela oportunidade única de ver uma banda grande se virando nos 30. Mas pra fazer isso acontecer a gente tinha muitos obstáculos ali pra conseguir superar. E esses obstáculos precisavam de muita organização. Então, aqui que começa a história louca. Primeiramente fizemos alguns orçamentos pra van, pra ir até Curitiba. Só que os orçamentos estavam meio salgados. E achamos que seria melhor juntar uma galera ali e ir em 3 carros. E realmente, na ponta do lápis, esse valor caiu consideravelmente. Se a gente fosse em 3 carros, pagasse a gasolina, cada um um pouco, seria muito melhor que ir com o van. Então anunciamos ali pros amigos mais próximos que iríamos fazer essa caravana pra ir até o show. E que chegaríamos cedo e quem fosse conosco teria a oportunidade de ver e até mesmo conhecer, bater um papinho ali com os integrantes das bandas e ver a passagem de som dos caras. E durante esse meio tempo a melhor coisa que a gente podia fazer era nos preparar para o show. Mas como assim se preparar? Visualmente e tecnicamente. Visualmente com bandeira, logo, merchandise. E, tecnicamente, com a banda tocando bem em cima do palco e impressionando-nos. Tentando se aproximar do mesmo nível, que é muito difícil, né? Bandas do mesmo nível como Beyond Creation e Cynic. E o dinheiro do cachê do show anterior virou investimento. E esse investimento visual deu uma cara nova pro League of Souls, que facilita poder tirar aquela impressão de banda de fundo de quintal. E tem que pensar que não é um gasto, é um investimento. Ajuda muito na estética da banda. Ter uma bandeira, um logo exposto ali enquanto você tá tocando. Identidade visual, hein? Identidade visual. Faltava um pouco mais de 40 dias pro show. E tínhamos que fazer tudo isso nesse período. E a pior parte de fazer tudo isso é sempre estar dependendo de outras pessoas. Mas a gente tinha que impressionar. Não interessa impressionar. Porque a gente estaria tocando com músicos dignos de admiração de verdade. Paul Masvidal, que tocou no Death. Max Phelps, que toca no tributo ao Chuck Schulteiner, Death to All. E Zeke Alkapluck, que é um músico que dispensa qualquer comentário. E Brandon Giffin. E Brandon Giffin, que tocou no The Faceless e no Zenith Passage. E além dos músicos do Beyond Creation, o Hugo, o Simon, o Kevin e o Michel, que são músicos que dispensam qualquer comentário. Fazíamos um ou dois ensaios por semana. E a gente tocava o setlist cronometrado. Havia todo um preparo pra tocar as músicas. Porque no momento que a gente começasse a tocar, a gente não podia parar. Pois o setlist que nos foi pedido foi um setlist de 30 minutos. Gravado no máximo. Então o que a gente fez? A gente tocava as músicas. As músicas aceleravam algumas partes, deixavam outras umas partes mais dinâmicas. Pra conseguir cumprir o tempo com o folder. Contatamos a Hofstede pra fazer as bandeiras. Eu, o logo da bateria. Contatamos a Hofstede pra manufaturar a bandeira e o logo da bateria. E no final deu tudo certo. Havíamos reunido um total de 10 pessoas pra ir com nós. 4 integrantes e 6 pessoas amiguinhas nossas. Iriamos partir de Ponta Grossa em torno de 13 horas. Pra chegar no lugar que a gente ia tocar, às 15. Recebemos todo o cronograma da banda. Sabíamos exatamente o que ia acontecer. Quando ia acontecer. E com quem ia acontecer. Quando era a passagem de São Cínic, do Bianco Grêcho. Quando eles iam comer. Quando eles iam sair de São Paulo pra Paraná, Curitiba. Sabíamos tudo. Então, no dia anterior, a viagem, eu fui lá na casa do baterista. Ajudei ele a desmontar as coisas. Conversamos um pouco do que ia acontecer. E já testamos a logo no bumbo. E colocamos também a bandeira exposta ali numa parede. Só pra ver, visualizar ela. Porque ela chegou antes do prazo que a gente pediu. O que é maravilhoso. Obrigado, Hofstede. Beijo, valeu, beijo. Porém, não teríamos camisas porque houve alguns problemas. E tínhamos só poucos modelos. Sendo, se não me engano, quatro do modelo 2. E uma do modelo mais antigo de todos, da cor branca. Os equipamentos foram separados em cada carro. A bateria espalhada pelos carros. Junto com guitarras, baixo, dois amplificadores de guitarra. Sendo um com cabeçote. Mochilas com cabos e diversos. Inclusive microfones. Alimento e mochila com roupas. Cada pessoa levou. Fizemos a lição de casa e estávamos a caminho de Curitiba. Nos foi pedido pra entrar pelo portão de trás. Porque facilitaria no descarregamento dos equipamentos. E também o backstage ali. Descemos do carro. Fomos de encontro ao produtor. Descarregamos os equipamentos. Deixamos ali no local, ali no meio da frente do palco. Mas ali. Já na entrada ali. A gente pôde ver os músicos do Beyond Creation. Especialmente o Simon. E os caras do Cinec lá no palco. Fazendo a passagem. Porém, o Paul Masvidal não estava ali. Presente naquela hora. Naquela hora. Beleza, saímos dali. Fomos comer. Beleza, saímos dali. Fomos comer as coisas que a gente trouxe ali. Pra dar aquele alívio. Batemos uns papos com os produtores. Entregamos alguns presentes pra eles. As nossas pimentas do Land of Souls. Que são maravilhosas. Feitas pelo Paulo Fávero. Daí a gente entrou. Começou a passagem de som do Beyond Creation. Que foi sensacional. Nem falar, né? E do Cinec. Que foi surreal. E ali eu saquei o que estava por vir. Não havia um amplificador no palco. Eles estavam usando processador de som Axe FX. Eu acho que era o Axe FX 3. E por isso que pediram pra gente trazer os nossos equipamentos. Porque como as duas bandas iam tocar com processador de som. Então a gente teria que tocar com o Backline. Que seguia os nossos equipamentos. Vimos a passagem de som. Então aí eu saí pro estacionamento e encontrei o Ezequiel Capon. Ele tava ali no estacionamento. Vindo pros palcos com uma camiseta do Woods of Vibers. Chamei ele ali. Falei. Hey, keyboard guy. Aquilo que ele tava tocando teclado e tocando guitarra também com o Cinec. Daí eu vi ele no fundo enquanto esse papazinho a passagem de som. Enfim. Entreguei pra ele uma camisa. Do Land of Souls. Agradeci. Falei da minha admiração pelo cara. E ele foi super gentil comigo. Cara massa. Cara divino. E logo que eu entreguei o presente. E nos chamaram a atenção. Pra ir fazer a nossa passagem de som. E montagem do nosso equipamento ali no palco. Prestei algumas extensões ali pra produção. Usei uma ali pra mim. Porque eles usavam os outros equipamentos deles. Já estavam todos ligados. Mas o meu não. Então tinha que arranjar umas tomadas. E eles também. Eles usaram numa régua lá. Eu prestei a régua. Também usamos um direct box do baixo. Que daí permitiu jogar o baixo direto para os PAs. Mais facilmente. Passamos uma música ali só. E o técnico de som. Que por sinal era um cara muito bom. Já deu ok assim. Tava tudo nivelado. E localizado. Já era. Nesse meio tempo que daí a gente fez a passagem de som. Só tinha um objetivo. E era entregar uma camisa pro Simons Girard. E pro Paul Masvidal. Mas ambos sempre pareciam meio ocupado. E cara. Na moral mesmo. Eu não queria ser inconveniente. De chegar pros caras. Que tá aqui uma camisa cara. Tem que esperar a oportunidade certa. Porque a oportunidade vai vir. Vai vir. E a oportunidade veio. É viu. Quem espera sempre alcança. Lá estávamos nós ali. Nos protegendo da garoa de leve. Aquele brasileiro aquele. Eles não estão acostumados. Porque garoa. E é quente pra eles. Do mesmo jeito. Os caras são no Canadá. Bicho. Lá não é muito quente não. Simons tava chegando ali. Pra entrar no local. A gente tava ali num circulozinho. Assim de braço cruzado. Conversando assim. Meio marrento. E acho que ele me viu. Encarando ele. E daí vem me cumprimentar. Ele e o Michel. Tavam os dois. Dali foi uma conversa meio truncada. Da minha parte. E um pouco da dele. Porque eu acho que o idioma primário dele é francês. Porque ele é de Montreal. Mas deu tudo certo. Foi interessantíssima a conversa. Porque fui desde ensinar pra ele. O significado da palavra jaguara. Que é do dialeto paranaense. Jaguara. 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 Neste beggar. Like that. Neste bando é o último. Neste bando é o chaguara. Muito bom. Muito bom. Entendi. Entendi. Estou comendo um papel pra escrever um... No tempo, surgiu a oportunidade de entregar a presente, que é a camisa do Leandro Souza, e eu fui lá e entreguei a camisa pra ele. Quando o Simon foi embora, não demorou muito pra surgir a oportunidade também de entregar uma camisa pro Paul Masvidal. Eu vi que ele tava ocupado ali, sempre perto do palco, então eu decidi não me mexer muito com o cara ali, porque ele, cara, ele tá fazendo o trabalho dele, eu não vou atrapalhar ele, deixa ele lá. E quando ele passou, eu fiquei muito nervoso, cara, é o cara que tocou, que ajudou a criar o Hillman do Death, que é um álbum sensacional, mas eu superei a minha nervosidade e chamei a atenção dele e falei, ei, Paul, I have a gift for you, come here. Eu falei que ele tinha um presente pra ele vir aqui entregar pra ele. Ele veio até. Primeira coisa, eu entreguei o presente na mão dele, tá aqui o presente, cara. Ele falou, thank you, thank you. Ele, cara, super calmo, assim, muito calmo. Ele tinha uma vibe meio calma demais, assim, eu não tô acostumado. Eu queria ter muito serelepe. Agradecia pra ele toda a música que ele criou, tanto no Death como no Cynic, especialmente o Trace Eddinier, que foi, que eu toquei muito esse álbum. E como isso tudo me ajudou na minha trajetória como músico, que se formou e eu ouvia muito o Cynic na universidade, depois, enfim. Então eu não quis atrapalhar muito ele, porque ele, como ele parecia ocupado antes, ele provavelmente ia estar muito ocupado depois também. Então eu nem tirei foto com o cara, eu só entreguei o presente e foto, dispensei qualquer foto. Só falei, cara, obrigado, valeu, falou. E despedi do cara e ele saiu. E só aquilo bastou pra mim naquele momento. Só aquele momentinho ali fez tudo valer a pena por estar abrindo aquele show. A gente começou o nosso show lá por 20h25, nós demos nosso máximo em cima do palco ali, porque, cara, pensa, você tá tocando na frente dos músicos que você tanto admirou por tanto tempo. E digo mais, enquanto eu tava tocando no palco, eu vi os integrantes do Beyond Creation nos assistindo. Então, cara, você tem que tocar bem. Não interessa, você tem que tocar bem. Então, eu me esforcei um pouco. E acho que todos os outros também. O Leandro, o Jonathan e o Leopoldo, todos se esforçaram bastante, que deu pra ver. Eu li ali o pessoal curtindinho ali. Mas como toda banda de abertura, o pessoal tava lá pra nos suportar, nos aguentar, né? Porque, tipo, é banda de abertura. Essa mentalidade é meio escrota, mas é a mentalidade que existe e a gente tem que lidar com ela. Mas não impediu de eu ver o pessoal ali curtindo nossas músicas, inclusive os integrantes do Beyond Creation. Tocamos o set dentro do tempo e fomos muito elogiados por todos. Todos. O que me deixou de coração quentinho. E com todos, eu incluo os integrantes do Beyond Creation, os integrantes dos Cynic, e os técnicos de som, e os produtores. Todos falaram caro. Muito massa. Porque realmente, a gente deu tudo no palco. A gente foi visceral, mas um visceral tentando mostrar classe, mostrar profissionalismo ali em cima do palco. Tanto que até o técnico de som pegou um set list que a gente deu pra ele, pra mapear, né? Sabendo que a gente tava no show. E falou, ó, caras, assinem aqui, assinem aqui. Se não me engano, eu, o Jonathan e o Leopoldo assinamos. O Leandro, ele tava muito correndo pra lá e pra cá e não conseguiu assinar. Eu acho que ele não assinou. Mas, tá assinado e tá com ele, que eu vi. Mas, digo, receber um elogio dos músicos dos quais você cresceu na vida ouvindo, não tem preço, cara. Não tem preço. Agora o show do Beyond Creation. Dispenso qualquer comentário, né? É. O show do Cine, que também, é... Eu admito que eu não consegui segurar muito a emoção, porque... Na hora que ele tocou Box of My Bones e Adam's Murmur, cara, meu olho assim, lacramejou assim, por dois motivos. Primeiro porque eu adoro essa música, Adam's Murmur especialmente. E, segundamente, porque do meu lado eu tava curtindo o show com o Jonathan, que era o baixista do Land of Souls. E do meu lado esquerdo, eu tava curtindo o show com o Simmons Gerhard, que era o guitarrista e vocalista do Beyond Creation. Teve até um momento que eu fiz assim pra ele, eu olhei pra ele e fiz assim... Ele, tipo... É pra sinalizar que o show do Cine que estava absurdamente perfeito. Destaque também pro painel dos... Ambos os integrantes do Cine que faleceram, os dois Sean, Cino, né? Que... E o Paul Masvidal, obviamente, fez várias homenagens a ele. De forma que ele não precisava dizer. Mas eram bem aparentes. E quando o show acabou, conversamos com os produtores ali pra gente ir embora, pegamos os restos dos equipamentos, inclusive minha régua que eu emprestei. E nessa conversa foi dito para o Leopoldo, que contou pra mim, então a fofoca da fofoca, porque o Land of Souls foi escolhido... Um dos motivos, né? Que o Leopoldo foi escolhido pra abrir esse show. E foi um detalhe tão pequeno, mas tão pequeno, que me deixou orgulhoso. Que é... Em uma das nossas postagens, quando a gente fez as postagens das nossas playlists no Instagram, E na minha playlist, tem uma música do Cynic. Que se não me engano é Carbon Based Anatomy ou Integral Birth. É uma das duas. E o produtor viu isso e lembrou de nós quando ouviu o nome do Cynic e falou Por que não o Land of Souls? Porque eles já tem essa bagagem e gostam muito da Mano Cynic. E isso me deixou muito feliz. Porque a gente se esforça tanto, cara, pra não deixar nenhum vácuo se preencher ali naquelas postagens. Tudo sempre criterioso. E esse detalhe fez com que a gente tivesse essa oportunidade de ser presente nas redes sociais e dando a nossa cara a tapa. Deixou muito orgulhoso. Então a gente saiu de lá de Curitiba, chegamos em Ponta Grossa em torno de duas da manhã ali, o show do Cynic havia finalizado ali por Minha Noite 10. Em casa eu tava me sentindo muito feliz, muito satisfeito. Por tudo que havia acontecido ali, meio desacreditado. Porque eu havia cumprido meus objetivos com muito sucesso. Pois além de entregar as camisas pra eles e para os colegas deles, entreguei uma camisa pro Hugo, baixista do Beyond Creation. Traguei uma camisa pro Simon, do Beyond Creation. Traguei uma camisa pra um venezuelano lá que adorou a banda. Eu senti que ele merecia. Ele tinha dois dedão. Era bem estranho. Entreguei uma camisa pro Paul Masvidal. Entreguei uma camisa pro Zeke. Além das pimentas que a gente entregou pros produtores, e uma pro Michel do Beyond Creation. Por isso eu digo, vida longa ao Beyond Creation e vida longa ao Cynic. E que nossos caminhos se cruzem novamente. E que nossos caminhos se cruzem novamente.